MGLU3 Magazine Luiza Quem aí tem Magazine Luiza ou pensa em investir em MGLU3? O vídeo de hoje do canal Milhão é sobre esta gigante do segmento de varejo que atua aqui no Brasil Fizemos um vídeo há mais ou menos 8 pregões atrás E novamente estamos revisitando esse estudo técnico e esse estudo gráfico de MGLU3 Oportunidades? Fica até o fim do vídeo então Que você não irá se arrepender Meu nome é Roberto Fernandes e você está no canal Milhão Aproveita, se inscreva no canal, já ativa o sininho Deixa seu like, compartilhe esse vídeo e principalmente comente Você tem MGLU3 na carteira? Está curto, a médio ou a longo prazo? Ontem as ações MGLU3 despontaram na Bolsa de Valores brasileira Com uma valorização de 3,8% num dia de correção de BOV a menos 1,2% MGLU3 abriu o pregão de ontem cotado a R$ 71,90 E fechou o pregão a R$ 74,79 com uma alta valorização de 3,8% Vamos para o nosso estudo técnico de MGLU3 então, meus amigos MGLU3 MGLU3 então, Magazine Luiza, nesse dia 8 de julho de 2020 Nós fizemos um estudo técnico, a coisa de uns 8 pregões atrás Em MGLU3 E a precificação dessa ação segue em linha então com o que nós havíamos identificado no último vídeo Eu tenho aqui no site EDVFN o gráfico de MGLU3 Temporizado em 6 meses com candles diários Vocês podem perceber que essa ação aqui, ela rompeu o topo histórico nos R$ 60,00 já há muito tempo atrás Já há coisa de um mês atrás E agora o preço está crescente Está tudo certo com ela A gente vai dar um zoom aqui para começar a analisar em termos técnicos esta ação MGLU3 Colocando aqui no gráfico de 3 meses então E possíveis entradas no swing trade, ok? Então uma vez que essa ação obedece a teoria de DOL Com topos e fundos ascendentes e obedece esta linha na cor rosa que eu coloquei aqui Que é uma LTA, uma linha de tendência de alta Presume-se que o preço dessa ação vai continuar crescente enquanto essa teoria não for quebrada E pelo jeito está longe disso acontecer em função desse pivô que apareceu aqui No pregão de ontem, no dia 7 de julho E eu já vou dando um zoom aqui para nós entendermos até com maior profundidade aqui para o swing trade MGLU3 Veja no seguinte, então está fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo Rompendo então esse topo anterior aqui que foi delimitado pela linha na cor azul que eu desenhei Então nós temos aqui um belo de um pivô de alta Que já pode indicar uma nova compra em MGLU3 E para isso eu vou aqui alargar esse gráfico E vou passar para vocês possibilidades de stop loss para o swing trade Primeiro para o swing trade longo O que seria um swing trade longo? Seria você se manter na posição em MGLU3 por semanas ou poucos meses Então para você não correr riscos Você pode pensar em colocar um stop loss aqui na casa dos R$68,34 Ah, mas por que pôr stop loss sendo que o preço está numa crescente? Pois é, está Está é diferente de estará Então não sabemos o que pode acontecer na conjuntura mundial Em termos econômicos, em termos políticos, em termos de outros países Interferências no próprio segmento que atua Magazine Luiza, MGLU3 Então sempre é interessante colocar stop nas suas operações Mesmo que seja um stop longo, não tem problema Pelo menos vai evitar que você perda mais dinheiro em movimentações abruptas no mercado Sabe aquele tipo de movimentação que você não está esperando e que de repente a ação vai de R$74 para R$30 Se você tiver um stop loss na casa dos R$68, você só perdeu R$6 Então é por aí que vocês verificam o valor do stop loss Para quem for operar MGLU3 no curto prazo Uma outra possibilidade de stop é R$0,01 abaixo da mínima do candle anterior Que é o candle branco de ontem, do dia 7 de julho Esse candle aqui, o mínimo dele foi R$74,79 De repente é colocar o seu stop em R$74,78 Como ele é um candle na casa dos 3,8% Muitas pessoas preferem colocar stops menores Stops padrões fixos, por exemplo, giram em torno de 2% e 2,5% Colocar menos que 2% eu não recomendo por quê Se você colocar, por exemplo, 1% de stop Pela própria variação durante os dias de pregão Você acabará sendo estopado com maior frequência Então, de repente, nem compensa Vai te gerar um trabalhão para você proteger 2% Então, de repente, é colocar R$0,01 abaixo da mínima do candle anterior No caso aqui é 3,8% Ou você escolher, de repente, um stop fixo na casa dos 2,5% E você vai ter que calcular esse stop fixo A partir do preço de fechamento de ontem Do pregão de ontem, que foi R$74,79 Você tira 2,5% e coloca R$0,01 abaixo desse valor Outra opção, ok? Mas, então, o que fica até agora É que já há possibilidade, sim De colocação de uma ordem de compra em MGLU3 Apaguei aqui o gráfico, então Para nós começarmos os nossos estudos em MGLU3 Vou começar com o volume O volume deu uma quedinha aqui nas últimas duas semanas Mas nada preocupante Porque ele me parece um tanto quanto constante aqui Inclusive, esse decréscimo de volume negociado aqui Contribuiu para a equalização aqui na casa dos R$70 Do preço das ações MGLU3 Índice de força relativa não nos mostra novas entradas em MGLU3 de momento Para o swing trade Então, vamos deixar ele de lado Vamos para outro indicador Que não sirva para alguma coisa, né? Histograma de MACD é um outro indicador Que não me chama a atenção Porque, assim Esse indicador, ele vai me passar a chamar a atenção Quando ele tiver grandes distorções nas suas colunas Nas colunas do indicador Coisa que não está acontecendo agora O histograma de MACD Quando ele oscila próximo ao zero Ele indica que existe um grande equilíbrio Entre força compradora e força vendedora Então, ele não dá, no momento aqui Novas entradas também em MGLU3 Em ações de Magazine Luiza Mas vamos continuar Nós não vamos desistir, não Vamos continuar aqui O momentum é outro indicador Que mandou uma ordem de compra Bem aqui no swing trade Quando ele cruzou de baixo para cima O nível do zero Bem aqui, ó Então, ele estava esperando sim A formação desse pivô aqui Para esse papel continuar crescendo, tá? Então, quem entrou pelo momento Está dentro da operação E vai continuar dentro Vamos tentar um estocástico agora Estocástico está bem interessante Vejam só que legal Estocástico, ele mandou a última ordem de compra dele Vou falar para vocês, hein? Não dá nem para ver aqui nesse gráfico Quando que ele mandou a última ordem de compra no swing trade Vejam que legal Agora, aqui, quando eu joguei para seis meses Eu consigo identificar a última compra dele A última ordem de compra dele foi no pé dessa curva aqui, ó Veja só Ele Ele sugeriu uma compra bem aqui na casa dos R$33,00 Em MGLU3 Pegou essa perna de alta aqui em MGLU3 Desde os R$33,00 até Eu vou falar para vocês Até aqui, ó Bem aqui Foi quando as duas médias móveis Do estocástico Tocaram de cima para baixo O nível de R$80,00 Então ele mandou sair aqui Na casa aqui dos R$58,00 Então ganhou esse delta De R$33,00 até R$58,00 Quem operou no swing trade curto no passado recente Com estocástico Agora ele não sugere novas entradas Porém ele está com suas duas médias móveis Acima do nível de R$80,00 Então está tudo bem Papel saudável Papel com incremento de preço Enquanto Enquanto essas duas médias móveis Juntas não cruzarem de cima para baixo O nível de R$80,00 do indicador É para se manter na operação Quem entrou de novo Apesar de que daqui Dessa linha vertical para frente Ele não colocou novas ordens de compra Tudo bem? E vou encerrando então Essa análise aqui com OBV On Balance Volume Em MGLU3 Muito joia Muito interessante Crescente Em linha com o crescimento de preço Não tem divergências Então está tudo certo com OBV E outra informação interessante É que o OBV não coloca também Uma nova ordem de compra no swing trade Ele colocou quando ele cruzou O nível do zero do indicador De baixo para cima Então não tem nova ordem de compra Pelo OBV Em MGLU3 Mas o que fica Dessa análise aqui O papel está Seguindo teoria de Dow O papel está Com topos e fundos ascendentes Existe um belo De um pivô de alta Que foi apontado ontem E o estocástico Está lá em cima Acima do nível de 80 Então essas foram As colocações Sobre MGLU3 Não há nada Que desabone Uma possível entrada Em MGLU3 Para um swing curto Pela nossa análise gráfica Pela nossa análise técnica Em MGLU3 Você concorda comigo ou não? Poste a imagem nos comentários A sua opinião A respeito de MGLU3 E também nos diga Se você está no curto No médio Ou no longo prazo Se você ficou até agora Se inscreva no canal Já ative o sininho Deixa seu like Compartilhe o vídeo E principalmente Comenta a sua opinião Sobre Magazine Luiza Sobre MGLU3 Um abraço Meus amigos Um ótimo dia Para vocês Tchau, tchau